E aí galera, por enquanto eu fiz um stand de venda aqui da Pitbull aqui ó, coloquei as peças aqui ó, bonitinha aqui em cima, olha o detalhe da calça cara ó, Pitbull jeans, olha essa daqui ó, cada modelo é uma calça, já deixa tudo prontinho ó, esse aqui tem até um detalhezinho aqui na frente, muito top ó, esse detalhe aqui, aqui embaixo também, essa é a jogger, só que o detalhe dela galera, eu acho muito da hora, olha tudo com brilho, detalhado, veste muito bem, ela tem um forro aqui ó, um forrinho por dentro, que é pra hora que a pessoa experimentar, aumentar o bumbum aí já, então é cheio de tecnologia o negócio, veio até as sacolas ó, que eles mandaram, olha que top, calça cara galera, é uma calça assim, é caro, é pra caramba, tá, vamos falar que é barato, porque não é, é caro pra caramba, mas, rapaziada, é top o negócio aí, equation 3 E aí 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 Obrigado.